Eu ouço esse desespero, o que te quero não estou bem É o que diz quem acredita, que Jesus tinha olhos azuis Desculpa ser assim sincero, despedir quinta vezes zero é certo Pra quem negar assim o óbvio, se o amor é o que nos salva Quem faz acontecer, nunca aponta o D Todos os que vêm por bem, a minha porta aberta eu tenho Quem aponta o D, não faz acontecer Cada ver é quem, se comporta com destem Se não vais acrescentar, se só queres atrapalhar O teu bilhete ninguém viu, e o nosso barco já partiu Se não vais acrescentar, se só queres atrapalhar O teu bilhete ninguém viu, e o nosso barco já partiu Chega pra lá Chega pra lá E lá vens tu com quero, quero, se não soma já não espero Pra que celebrar um homem novo, seus erros são pra repetir Quem aponta o D, não faz acontecer Cara trancada para quem, se comporta com destem Se não vais acrescentar, se só queres atrapalhar O teu bilhete ninguém viu, e o nosso barco já partiu Se não vais acrescentar, se só queres atrapalhar O teu bilhete ninguém viu, e o nosso barco já partiu I o nosso barco já partiu O meu bilhete ninguém veste O meu bilhete��을 pos database O meu bilhete ninguém veste Para ti, não há espaço, não há espaço para ti